Comecei a gravação, vou compartilhar minha tela aqui. Vamos lá, pessoal, hoje a nossa atividade é na página 21 de Filosofia. A página 21 diz o seguinte, vocês vão realizar a atividade que tem lá na seção Lápis na Mão. Aqui do lado tem um QR Code com um jogo bem legal que depois vocês vão acessar e vocês vão realizar a seção Lápis na Mão. A investigação está presente em várias situações. Por meio do método investigativo, é possível desvendar mistérios, esclarecer dúvidas e adquirir novos conhecimentos. 1. No quadro seguinte, há exemplos de cientistas e das ciências a que eles se dedicam. Complete o quadro conforme a orientação do professor. Galerinha, aqui embaixo tem o quadro. Tem cientista, ciência, objeto de investigação e procedimento para investigar. O que vocês vão fazer? No quadro 1 tem cientista, que é o nome que se dá a profissão, certo? Biólogos, paleontólogos, astrônomos e arqueólogos. A ciência, ou seja, o que eles estudam? Biologia, paleontologia, astronomia e arqueologia. Aqui onde fala objeto de investigação, vocês vão colocar o que que esses biólogos, o que que eles investigam? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Ali no biólogos, em biologia, os biólogos no objeto de investigação, eles estudam os seres vivos, né? Então, eles estudam vegetais, animais, os micro-organismos. Então, vocês vão colocar no objeto de investigação seres vivos e podem dar alguns exemplos do lado. Esses que a prof falou, vegetais, animais ou micro-organismos, né? E tem vários outros que o biólogo estuda. E assim vocês vão fazer com paleontólogos, com astrônomos e com arqueólogos. Então, vocês vão colocar o que que eles estudam aqui em objeto de investigação. Aqui onde fala procedimento para investigar, é o que que eles utilizam para fazer essa investigação. Os biólogos, eles utilizam o que? Os microscópios, né? Às vezes, eles podem fazer observação direta, ou seja, eles podem estudar diretamente um animal, diretamente uma planta, um vegetal, diretamente o organismo. E aí, eles estudam, eles fazem essa investigação diretamente. Ou, às vezes, eles utilizam um microscópio e outros aparelhos que o biólogo também usa para fazer essa investigação. Aí, vocês vão colocar lá no paleontólogos o que que ele utiliza para essa investigação. Os astrônomos, o que que eles utilizam? E os arqueólogos, o que que eles utilizam? Então, vocês vão completar esse quadro, tá? Quem não souber, pode pesquisar na internet para ajudar, tá, galera? E vão realizar o número 2. Utilize a pesquisa realizada na atividade 1 e identifique os tipos de cientistas representados nas imagens conforme a ciência que cada um estuda. Essa daqui, que está com o microscópio aqui, ela é uma bióloga. Então, vocês vão anotar aqui, bióloga. Esse aqui é o quê? Esse daqui? Esse daqui? Então, cada um vocês vão anotar aqui embaixo a profissão deles, certo? E aí, vocês vão anotar aqui embaixo? 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 E aí, vocês vão anotar aqui embaixo?